Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Viviane, professora de informática do Projeto de Miração. Na aula de hoje, nós vamos ver uma opção que se chama Bordes. Tá? A Bordes, pessoal, ela pode ser colocada numa frase, num parágrafo, no texto inteiro, somente no parágrafo, onde a gente quiser colocar, tá? Então, a Bordes é usada em qualquer lugar, certo? Então, hoje a gente vai ver como é que funciona, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu peguei o mesmo texto que a gente estava fazendo na aula passada, tá? Só pra vocês verem como é que funciona a Bordes, certo? Aqui, pessoal, é a opção de Bordes. A hora que eu clico aqui, ele me traz vários tipos de borda. Borda inferior, superior, ó, conforme eu vou passando o mouse, ele vai mostrando aqui pra vocês, ó. Por quê? Porque o meu cursor já está aqui. Vou deixar meu cursor aqui pra vocês verem, ó. Não, é pra vocês verem aqui. Então, conforme eu vou passando ali em cima, ele vai mostrando aqui pra vocês. Vão vendo, ó. Então, ó, borda super inferior, ó, coloco o contraste ali embaixo. Superior em cima, à esquerda, à direita, ó, à esquerda, à direita, superior, inferior. Sem bordas, não tem borda nenhuma. Todas as bordas, ó, reparem que ele já colocou todas as bordas, a gente estava no cursor, tudo. Ó, viram aqui? Aqui, ó, desse lado, ó, todas as bordas, ó. Borda externa, borda interna, horizontal interna, vertical interna, e assim vai. Então, eu posso escolher qual borda que eu quero usar no meu texto. Pra isso, eu vou selecionando, tá? Ó, prestem atenção. Clico, seguro e arrasto. Selecionei o texto. Então, eu posso colocar borda só do lado esquerdo, ó. Coloquei borda só aqui do lado esquerdo. De repente, eu quero só do lado esquerdo, tá? Vamos lá, então. Aí, eu falo assim, não, eu quero colocar borda do lado direito também. Fui lá e cliquei na opção direito, ó. Coloquei borda do lado direito, ó. Certo? Ah, eu quero pôr borda superior e inferior, ó. Borda inferior, lá embaixo, ó. E borda superior. Isso. Aqui, ó. Pronto. Coloquei borda no meu texto inteiro. Viram? Ah, eu quero pôr borda só aqui, ó. Só nessa frase. Então, eu venho e coloco só aqui, ó. Borda. Todas as bordas. Ele colocou duas bordas, porque eu já tinha outra, tá? Vamos supor que eu não quero borda nenhuma. Seleciono, venho aqui e coloco, ó. Sem bordas. Tirei todas as bordas. Quero borda só aqui, ó. Clique, segura e arrasto. Quero borda. Posso usar a opção de todas as bordas. Ou borda externa, ou borda interna. Externa, ó. Ó, coloquei. Só bordas aí. Porque, às vezes, a gente tem que fazer algum trabalho. A gente tem que colocar alguma coisa em destaque. Tipo, uma borda assim em volta. Então, eu tenho essa opção. Tem aqui também, ó. Vamos supor que eu queira por aqui. Só aqui, ó. Borda superior. Vamos supor. Ó, pôs borda superior. Aqui, ó. Vamos supor que eu queira esse parágrafo. Bordas. Todas as bordas. Reparem que ele é a mesma coisa que a. Aqui, as bordas externas, tá? Borda à esquerda, superior. Porque, de repente, eu quero pôr só uma opção. Só embaixo, só em cima, só direita, só esquerda. Ou não quero pôr borda nenhuma. Ou quero pôr todas. Ou interna. Ou só na horizontal. Ou só na vertical. Ou depois só no meio. Mas, pô, aqui não tem nada. Então, vai aparecer. Então, é assim, pessoal, ó. Vamos pôr todas as bordas. Olha lá. Coloquei todas as bordas. Separados. Se eu quiser tirar todas as bordas, eu seleciono tudo. Venho aqui e peço 100 bordas. Ele tira todas pra mim. Ah, eu quero somente borda nesse parágrafo aqui. E quero só superior e inferior. Pronto. Coloquei só borda superior e inferior. E para que dos lados não tem. E nem aqui em cima. Certo? Então, pessoal, esses aqui são os tipos de bordas. A gente tem vários tipos de bordas. É que, dependendo do que a gente for usar, é o que ele vai colocar pra gente. Certo? Ó. Aqui, ó. Vamos pôr aqui. Quero bordas aqui. Todas as bordas. Colocou todas as bordas pra mim. Só embaixo que não. Essa aqui, ó. Só aqui embaixo desse outro parágrafo que não. Esse daqui, vamos supor, quero borda agora só na direita. Então, eu clico assim, seleciono e venho e coloco bordas só na direita. Ó. A esquina ficou sem. A direita colocou. Certo? Aqui, ó. No título. Quero bordas só superior e inferior. Opa. Não tá pegando. Inferior e superior. Pronto. Coloquei, ó. Borda em cima e borda embaixo. Viram, pessoal? Então, nós temos vários tipos de bordas que a gente pode usar no texto inteiro. Podemos usar só num parágrafo. Podemos usar só numa palavra. De repente, quero usar só numa palavra bordas, ó. Posso usar o texto na folha inteira. Nossa, vou fazer inteirinha aqui, ó. Colocar bordas, né? Ela inteirinha. Quer ver? Vamos tirar essa daqui, ó. Vamos colocar, ó. Sem bordas. Pronto. Agora, vou colocar a borda no texto inteiro, ó. Seleciono. Vem aqui e faço assim, ó. Todas as bordas. Aqui ele vai colocar aqui porque tá dividindo já, porque tá tudo já junto. Mas se eu quiser colocar tudo, ó. Eu vou abaixando aqui. Ele vai mostrar assim porque tá tudo junto lá. Não era assim. Peraí. Vamos desfazer. Lembra de desfazer. Isso. Mas ele tem a opção de a gente colocar só bordas aqui, ó. Só em volta. Que eu pus todas as bordas, pus dentro e fora. E não é essa borda. É essa daqui, ó. Bordas externas. Isso. Tá vendo? Bordas externas. Ele pega todos os lados aqui. A superior, a inferior, a esquerda e a direita. Se eu quiser pegar a folha inteira, eu vou dando um enter, ó. Deixa eu dar um enter também, tá lá, beleza. E ele pega a folha inteira, ó. Opa, foi até pra... A folha de baixo. Vou subir aqui pra ficar mais bonitinho. Agora vocês verem. Ó. Viram? Ele pega a folha inteirinha. Se eu quiser pôr borda na minha folha inteirinha, é só pôr borda externa que ele pega a borda inteirinha. Na folha inteira. Por isso que eu falo. Dependendo do que a gente for usar, ele traz cada um tipo de borda, tá? Ah, tô usando tabela? Eu vou usar bordas na tabela interna, externa, horizontal. Por quê? Porque ele faz aqui mais pra tabela. Agora, quando é texto, essas opções aqui são melhores, ó. Borda externa, coloca tudo. Se colocar todas as bordas, ele vai colocar no meio e nas laterais. Mas eu não tenho necessidade. Então, eu posso usar só essa daqui. Certo, pessoal? Então, essa é a opção de borda. Borda é bastante usada e é bem interessante. A gente pode pôr na folha inteira, só num parágrafo, ou no texto inteiro, ou só no título. Onde vocês quiserem, vocês podem usar bordas no seu texto. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Um beijão.